E um criminoso responsável por assaltar donos de bancas de jornal e comércios de Niterói foi preso. Ele é acusado de ter cometido mais de 20 roubos. Jorge Luiz Ferreira Garcia, conhecido como Playboy, agia sempre do mesmo jeito. Ele entrava na banca de jornal, disfarçava pedindo uma mercadoria e em seguida sacava a arma, anunciando. Depois, pedia que as vítimas ficassem abaixadas até que ele fosse embora. No caminho, o criminoso trocava de roupa para tentar despistar a polícia e não ser identificado. Segundo a Polícia Civil, ele é o responsável por uma onda de assaltos a donos de bancas de jornal e comerciantes em Niterói, ocorrida recentemente. Pelo menos 21 roubos cometidos por ele já foram identificados, mas a polícia acredita que o número pode ser ainda maior, já que provavelmente muitos não foram registrados. Playboy foi preso quando estava prestes a cometer mais um assalto. Com ele, os agentes apreenderam um simulacro de arma de fogo e uma mochila com algumas peças de roupa e acessórios. Playboy tem uma extensa ficha criminal. Ele foi preso pela primeira vez em 1994 e possuía seis anotações por roubo e uma por sequestro relâmpago. Ao todo, ele já cumpriu 20 anos de prisão em regime fechado e estava em liberdade condicional desde janeiro de 2020.